Aqui, amor, com vontade de te abraçar Sentir o gosto dos teus beijos Matar meu desejo, me deixar levar Ai, que vontade de te ter aqui, amor Com vontade de te abraçar Sentir o gosto dos teus beijos Matar meu desejo, me deixar levar E na loucura desse meu desejo Dentro desse peito, cheio de paixão Eu fico doido, todo assanhado Chegando a atrapalhar o meu coração Amor, deixa o amor acontecer Antes logo vem me ver Eu estou apaixonado Amor, meu desejo, me deixa levar É tão lindo assim nós dois Quem fica do meu lado Ai, que vontade de te ter aqui, amor Vão, vontade de te abraçar Sentir o gosto dos teus beijos Matar meu desejo, me deixa levar É que vontade de te ter aqui, amor Vão, vontade de te abraçar Sentir o gosto dos teus beijos Matar meu desejo, me deixa levar E na loucura desse meu desejo E na loucura desse meu desejo Eu vivo desse peito, cheio de paixão Eu fico doido, todo assanhado Chegando a atrapalhar o meu coração Amor, deixa tudo acontecer Antes logo vem me ver Eu estou apaixonado Amor, não deixa pra depois É tão linda assim nós dois Vem, fica do meu lado Vem, fica do meu lado Amor, não deixa tudo acontecer Amor, não deixa tudo acontecer Antes logo vem me ver Eu estou apaixonado Amor, não deixa pra depois É tão linda assim nós dois Vem, fica do meu lado Amor, não deixa pra depois